Sr. Tiago Zorro, uma reacção depois desta derrota por 2-0 frente ao Real? Entramos bem no jogo, fomos no lance do perigo logo ao primeiro minuto e depois o gol, por volta dos 7 minutos. O jogo nessa fase um pouco dividido, em característico, com alguma dificuldade em jogarmos, mas penso que a meio da segunda parte pegámos o jogo e começámos nós a tentar jogar mais. Verdade que sem chegar muitas vezes ao último terço, só de ver, retém-nos uma bola na área, que dá um corte quase em cima da linha por parte da defesa do Real, mas já com o melhor ascendente nosso. Depois, na segunda parte, a ideia era podermos chegar com as linhas mais à frente. Nem sempre conseguimos, mas penso que em termos de jogo jogado e de conseguirmos estar em cima da equipe adversária, penso que isso foi conseguido. Temos oportunidades de golo, duas, três, uma ou outra só com o guarda-redes, acaba por não ter saído bem, mas o jogo ficou por ficar difícil, porque jogar com 10, depois com 9, com dificuldade, mas em termos de atitude e de entrega, não há nada a contar a estes feiras. Mesmo com 10 e com 9, conseguimos criar algumas situações de novo? Sim, conseguimos criar, mas vale de pouco. Conseguimos criar, mas não conseguimos ganhar, porque era isso que queríamos. Somos muito realistas e frios na análise. Sabemos que temos duas derrotas no campeonato, queremos mudar rapidamente o rumo dos resultados, porque nós sentimos que podemos ser melhores, que temos um grupo para ganhar mais vezes e é com isso que nos vamos agradar e que daqui para a frente, com certeza, as coisas corram melhor.